E aí salve salve família, estamos nós por aqui novamente estava com um tempinho sem gravar vídeo né, mas a galera está perguntando então a gente vai responder e o tema do vídeo hoje é por que está faltando moto nas concessionárias do estado do Ceará nenhuma concessionária do estado do Ceará tem moto hoje à pronta entrega por que, o que aconteceu por que essa demora por que outros estados já tem e o estado do Ceará ainda não tem é esse o tema do vídeo de hoje então deixa teu like taca o dedo aí, tá bom compartilha esse vídeo e comenta aí como é que está tua situação vamos lá ó teve um probleminha aí por que no início do ano teve um aumento do imposto do ICMS ICMS, eu acho que é isso né e de 2% de 18 no Ceará era 18% foi para 20% só que aí parece que todos os produtos que são produzidos na zona franca de Manaus esse imposto é recolhido lá e não nos estados só que o estado do Ceará com o senhor excelentíssimo governador bateu o pé porque queria recolher esses 2% do estado a mais e a Ronda também bateu o pé deu um probleminha aí entre Ronda e o estado do Ceará todos os outros estados regularizaram bem rápido regularizaram essa situação bem rápida né porque outros também 15 ou 16 estados também reajustaram o ICMS mas não tiveram problema com a Ronda já o estado do Ceará bateu o pé e teve esse problema tá então a Ronda entrou em acordo com o governo do estado sobre a questão desse imposto que iria aumentar as motos em 2% que o governo do estado queria aumentar que se fosse para repolher aqui ia ter que aumentar em 2% né então esse demorou esse acordo aí foi publicado há duas semanas há duas semanas duas semanas eu acho mas duas semanas dia 28 foi publicado dia 28 foi dia 29 que foi publicado dia 27 por aí de janeiro que foi publicado esse acordo no diário oficial aí foi que a Ronda começou a faturar a moto e ia enviar tá aí para completar agora as motos geralmente quando estava vindo a Ronda estava dando um prazo de 15 dias para chegar agora esse prazo se esticou-se para 20 e 25 dias vocês lembram que antes da pandemia o prazo era 25 dias porque as motos vinham por capotagem que eles chamam que era por turbals por embarcação né aí depois com a chegada da pandemia a Ronda começou a acelerar esse processo e ia enviar via terrestre o máximo possível de via terrestre porque tem percurso que não tem como sair de uma análise totalmente via terrestre mas a maior parte do percurso era via terrestre então era em média 15 dias então esse prazo agora começou passou de novo para 20 e 25 dias então a gente está aguardando chegar e provavelmente só vamos ter moto nas concessionárias depois do carnaval tá bom mas já saiu moto já tem moto a caminho essa é a notícia boa tá bom já tem moto a caminho logo logo esse talão aqui vai estar cheio tá cheio tá chegando todos os modelos tá bom a gente já tem inclusive para faturar para emitir nota fiscal porque aqui a gente fatura inclusive em trânsito tem moto para faturar saiu de fato porque a gente já fatura já chega aqui faturada no seu nome toda bonitinha tá bom então é isso já sabia dessa informação se não sabia compartilha aí comenta aí deixa teu like no vídeo tamo junto tchau tchau